Crucificado entre dois ladrão E pra um deles ainda teve salvação Se fosse hoje aconteceria de novo É o que acontece quando se ouve a voz do povo Ignorante que não sabe o que faz Condenaram Jesus, libertaram o Barrabás Lutou contra o sistema, montou sua própria gangue Nosso pecado pagou com o próprio sangue Era melhor ter andado sozinho Porque entre os doze tinha logo o Zé Polvinho Sai pra fora, pode andar Sou seu pastor e nada te faltará Pra cinco mil dividiu com todos da lista Já pensou se Jesus fosse capitalista Já pensou ele lançando a promoção Na compra de dois peixes de graça, cê leva o pão ou não? Ele sim foi um exemplo de homem Multiplicou e dividiu Compartilhou com quem sentia fome Engraçado que pra ganhar eleição Vários falsos messias pagando de cristão Apoia na tortura, Jesus foi torturado Pena de morte, nessa pena ele foi condenado Que militar faz merda, já é um fato Lembra de canudo, ditadura em 64 Carandiru, faz parte do caminho Que fizeram de sangue até chegar jacarezinho Lá morreram mais vinte e nove Vinte e oito era ladrão E um era do bó Pra mim essa conta não fecha Só faz sentido se os bandidos tivessem de arco e flecha É o cenário do Brasil Onde brinquedo de criança é pistola e fuzil Onde a moda, a foto com arma na mão Mas se for preto, certeza é facção Enquanto os favelados choram os mortos A bancada da bala, conta dinheiro aí, véi de corpo DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas O que é o fenômeno O terror dos modinhos O próprio sangue, era melhor ter andado sozinho Porque entre os doze tinha logo o Zé Polvinho Sai pra fora, pode andar Sou seu pastor e nada